Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Já mais amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pompa tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pompa tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval, agora é hora de sentar Não é hora de parar, chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Já mais amiga pra cá, pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o pompa tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pompa tão descendo Tá querendo, tá sofrendo Que pompa tão, hein? Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansar o bumbum Joga o bumbum Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansar o bumbum Ele tá vendo o pompotom descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o pompotom descendo Tá querendo, tá sofrendo